Fique por dentro da programação de eventos da cidade e do Legislativo Paulistano na agenda da Câmara. Logo mais às sete da noite tem encontro em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O encontro acontece no Plenário 1º de maio. E amanhã, sábado, dia 11, a Câmara será palco do Fórum sobre a Representação da Mulher na Atualidade Familiar. Será a partir das nove da manhã, também no Plenário 1º de maio. Ainda neste sábado, a Prefeitura promove o dia D de intensificação de cuidados para as mulheres. As UBSs de toda a capital estarão abertas das oito da manhã até as cinco da tarde, oferecendo consultas e exames para o público feminino. Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, basta ler o QR Code que está na tela ou acesse o nosso portal, sãopaulo.sp.leg.br. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri